Bom, aqui no Morning Show a gente sempre gosta de falar de humor, fazer humor, gosta de um sarcasmo, mas a história agora é séria. Tô falando, tô fazendo essa observação, porque a gente, né, tem gente que pode achar, né, que a gente tá aí de brincadeira com o que a gente vai falar agora, mas não, quem já perdeu um animalzinho de estimação sabe a dor que é, sabe que é uma perda que toca e que move e que tristece todo mundo da família ou o dono desse bichinho. Paulinha, vamos lá então, falar da morte do macaco do latino, inclusive o macaco que já veio aqui em algumas ocasiões. Já veio aqui na rádio, né? Na Jovem Pan, é o Tuelves, não é o Tuelves o nome dele? O latino obviamente tá desolado. Tá arrasado, né, não tá nem querendo falar publicamente ainda sobre essa perda do luto de um animal de estimação, né, Edgar, que até os especialistas já disseram, deve ser respeitado e é uma coisa que realmente pega pra gente. No caso do latino, ele tinha esse macaco desde 2014, ele ganhou do empresário dele, é um macaco legalizado, faz o certo ali, ele tinha a permissão do Ibama pra ter esse macaco e o que aconteceu foi que o macaco fugiu e foi atropelado. Ali, perto de onde o latino morava, e aí ele trouxe essa notícia bastante triste, deve tá realmente arrasado, eu não sei se vocês se lembram, mas teve uma outra ocasião em que o macaco fugiu e que o latino até publicou um vídeo super emocionado, pedindo pras pessoas ajudarem a encontrar onde ele estava. A gente tem até o vídeo pra relembrar. Tá aí? Tá aí, Bruno? Bom, é um vídeo bastante emocionante, olha o... Pessoal, eu venho através desse vídeo fazer um apelo pra vocês, eu acabei de chegar dos Estados Unidos, desfiz minhas malas e coloquei o 12 dentro da casinha dele, e quando eu desci, ele havia desaparecido. Então esse era o vídeo de quando o macaco fugiu, depois ele foi encontrado novamente e tal, né? Muita gente discute a respeito de se ter um animal silvestre, mesmo que autorizado pelo Ibama. A Luísa Mel, por exemplo, é uma das que defendem que não dá, tipo, não poderia, esses animais têm as suas funções ali dentro da floresta e tal, e mesmo os que são pegados em criador ou tem a documentação certa do Ibama, mesmo esses animais, ela acredita que incentivariam também o tráfico de animais, esses animais que a gente vê em feira sendo vendidos e tal, esses animais silvestres. Mas agora sobrou essa tristeza pro latino de perder o seu animazinho de estimação. Lembrando que nesse desaparecimento do 12, eu não sei se vocês se lembram, o Tiririca até tirou sarro desse vídeo, né? Fez um vídeo meio que zoando toda essa situação, acabou que foi bastante criticado na internet, porque eu acho que é um assunto que pega pra todo mundo, né? De quem perdeu um bichinho sabe bem como é que é. A legenda que você mostrou ali, o dia mais infeliz da minha vida, o latino disse no Instagram dele. E uma foto, né? Impactante, porque o corpo, não dá pra gente ver exatamente, só a mãozinha no saco, né? E o macaquinho foi cremado hoje de manhã e eu não sei aonde que o latino vai destinar e as cinzas do animalzinho dele que ele gostava tanto. Falado.